Uma coisa que eu vou falar para o meu chat e para os brasileiros. Vou te pausar a música e falar para você, brasileiro. É a mesma coisa que eu falei para o meu time quando a gente sabia que ia ir para a franquia, para o novo time, né? Uma coisa que eu falei. Quer dar o seu primeiro passo no cenário competitivo? Agora ficou ainda mais fácil. Os campeonatos da Neverest estão com novos formatos para te atender ainda melhor. Você não precisa ter um time. A Neverest te ajuda a achar um time que se encaixe no seu elo e com a função que você faz no jogo. E agora tem campeonato para Rayelo e Lowelo, para ficar ainda mais justo. As partidas serão transmitidas e narradas por um caster profissional. A premiação para Rayelo será de R$ 1.000. E a premiação para Lowelo será um total de 7.000 Valorant Points para o time vencedor. O evento acontecerá já nesse final de semana. Então corre e faz sua inscrição. E lá na Neverest você encontra campeonatos e muito mais conteúdos para melhorar no Valorant. Acesse Neverest.gg e use o cupom SMOKEMADE15 para ganhar 15% de desconto na sua assinatura. Fala galera, tudo bem com vocês? Recentemente uma polêmica que envolve a Loud estourou na comunidade. Que foi a declaração do Ardis, jogador da NRG durante uma live. Onde ele dá a entender que o Rioxx da TBK vazou as estratégias que a NRG usou nos treinos contra eles para a equipe da Loud. Caso você não esteja por dentro do assunto, aqui no canal tem vídeo explicando toda a situação. Pois bem, e durante uma live recente, o Sadak comentou sobre o assunto, deu a sua opinião e mandou um recado importantíssimo para o público brasileiro. Bom, fofocas. Vamos lá cara, vamos lá. Enfim. Cara, eu vi o... Eu vi o comentário do Ardis, tá ligado? Eu vi o comentário do Ardis. Eu acho que é um típico desses comentários que brinca, mas está falando sério, tá ligado? E mano, ficou muito mal isso aí. Papo reto. Ficou muito feio, mano. Ficou muito feio. O que eu fiquei realmente triste foi que, cara, estava botando em dúvida o profissionalismo do... Do... Do Rioxx, tá ligado? Melhor manito do mundo. E... E acho que esse vídeo que estava vendo era quando... Quando a gente ia jogar contra eles, no mesmo dia, o Rioxx só passou para complementar o twist, eu acho. Acho que foi... Se mal... Não esqueço, foi isso, tá ligado? Cara, não tenho muito o que falar, porque eu acho que... Que é engraçado, tá ligado? Eu vejo essa coisa e eu acho graça, porque mano... Porra, mano. Nada a ver, tá ligado? Tipo assim, muito nada a ver. É, não vamos ofender ninguém, não vamos ofender ninguém. Uma coisa que eu ia falar para o meu chat e para os brasileiros. Vou te pausar a música e eu ia falar para você, brasileiro. É a mesma coisa que eu falei para o meu time, quando a gente sabia que ia ir para a franquia, para o novo time, né? Uma coisa que eu falei. A gente... A gente... Eu estou botando vocês dentro do meu time. A gente não vamos cair nas polêmicas, nos babados dos Estados Unidos. Porque NA parece que toda semana é um babado, mano. Diferente. Toda semana é um babado diferente. Gente, eu vou fazer o trabalho junto com a parte técnica, junto com o Bruno, para nos aislar. Porque NA, os caras de NA tem um nego muito chato. Os caras de NA tem... E eu considero toda essa situação como que aconteceu, NA, tá ligado? Tem um nego chato, gostam de farpar, gostam de fofoca, gostam de baitar conteúdo. Então, cara, nós aqui somos jogadores profissionais. Vocês são na audiência, mas saibam que o que eles querem é isso, tá ligado? É que vocês... Que baitem vocês. Que vocês reajam com ódio. Que vocês reajam do peor jeito. Para depois falar, não, a torcida brasileira é uma bosta. A torcida brasileira é tóxica. A torcida brasileira é sei lá, sei lá, sei lá. Sendo que não é assim. Só que conseguem fazer que apareça desse jeito, fazendo comentários meio tristes, tá ligado? Então, tomem cuidado quando vocês veem essas coisas lentamente. Partida encontrada. Tomem cuidado, tá ligado? Vou falar uma coisa que o... Que o... Que o Froge queria twittar, mas não twittou. Porque eu pedi para ele não twittar no momento. Era meu aniversário e tal. Eu falo... Um... Um leão... Como é que falou? Sabe ser ditado, né? Tipo, um leão... Um leão... O que é o mesmo bagulho, tá ligado? Nós vamos fazer nosso trabalho. Nós vamos para focar em nós. Eu não gostei. Que foi implícito que a gente precisou. Que eles basassem a comp. Que ele falou que Rios basou as comp, basou as estratégias. Para nós. Implicou. Deixou implícito, perdão. Isso, sendo que nós somos... Mano, somos muito honestos. Rios é um profissional há anos. O cara está nos esportes há muitos anos. É... É isso, sabe? É tudo o que eu tenho que falar, mano. Eu não vou deixar que esses caras bitem o meu time. Nem eu. Então, se eles fizeram um comentário... Qualquer pessoa, né? Não estou falando só do comentário de Ardes. Mas qualquer pessoa faz um comentário infeliz. Um comentário triste. Um comentário manipulativo sobre mim e meu time. Isso fala mais sobre eles do que fala sobre o meu time. Sobre mim e sobre o trabalho que a gente está fazendo. Só penso para você que se cuide, né? Porque é muito fácil... Vocês sabem que é muito fácil na net incentivar o ódio. É muito fácil na net fazer com que outro cara te xingue. Então, tomem cuidado. Aqui, mano... Aqui a gente vai representar o Brasil na Liga das Américas. Vocês estão sendo representados por Lounge, pela Lounge, pela MIBR, pela Fúria. Pronto, acabou. Não estou falando que somos nós contra o mundo. Só estou falando foquem nas coisas positivas. É isso. E está tudo bem, viu? Está tudo bem com todo mundo. Eu não tenho rencor algum. Eu não tenho... Tipo assim, eu não tenho... Não tenho hoje algum. Já compito há muitos anos. Eu já... Muitos anos na minha vida, eu já lia com esse tipo de comentário. Mano... Foda-se. Foda-se, galera. Foda-se. Eu amo o meu time, eu amo vocês. Marcha. Vamos jogar de chave. Salve, trocas. Pois é, galera. O Sadak mandou um recado aí importantíssimo. Mas e aí, qual a sua opinião sobre isso tudo? Já deixe aí nos comentários. Deixe também aquele like. Se inscreve no canal para não perder nada. Aquele abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho